E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje é o grande dia do meu bebê, o aniversário dele. Então, como a gente tá de quarentena, né? Não vai ter a festa dele. Ai, muito triste, mas é pra uma boa causa, né? Essa epidemia que tá tendo aí no Brasil, no mundo. Então, não tem como fazer uma festa lá pra fora. Então, eu vou tá preparando um café da manhã bem especial pro meu neném. Vou acordar ele, porque tá ainda bem cedo. Vou acordar meu neném e vou dar um parabéns pra ele. E vou tá trazendo todo o abraço de cada um de vocês junto dele, tá bom? Porque eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas que querem dar um abraço no rei. Então, esse meu abraço vai significar todos os abraços de vocês. Então, vem comigo nessa data tão especial do meu neném. Um dia muito importante pra ele, pra mim e pra todos nós, obviamente, tá bom? Então, já vou pedindo pra vocês deixarem um like pra compartilhar essa data tão especial dele. Tão sem enrolação. Vamos organizar o café da manhã dele. E acordar ele com aquele abraço muito, muito especial. Rê, se você estiver me assistindo... Ai, Tati. Feliz aniversário. Nós chamamos. Hoje, pessoal, é um dia muito, muito especial. É o aniversário do Rê. E Rê, eu e sua família estamos desejando um feliz aniversário. E agradecer primeiramente a Deus pela sua vida, pela tua saúde, enfim. E aproveitando, tô trazendo o abraço de cada um que eu tenho deixado pra ele. Do aniversário dele. Todos que pedem pra mim abraçar o Rê, que mandou energias positivas pra ele. Então, é isso aí, tá? Eu vou dar um abraço. Vou estar levando cada abraço de vocês pra ele. Um dia tão especial. Né, Bralí? É isso aí. Manda pra gente. A gente tem que tentar repassar o carinho dos fãs. E a gente fica feliz com isso também. É isso aí. Vamos pra fazer um café da manhã bem especial pra ele. Por conta da pandemia, desse vírus que tá se alastrando pelo mundo. Não vai haver a festa dele. Mas estamos aqui em grupo. Estamos em família pra estar comemorando com ele esse dia tão, tão especial. Tá bom? Então é isso aí. Bora pro vídeo. Manda um feliz aniversário do teu irmão, Bralí. Feliz aniversário. É nóis. Vambora. É nóis. Ele vai ficar tão feliz, né? Ele já é muito amado, né? Ele merece. Ele merece. Oi, vida. Filho? Ai, que susto. Amor, feliz aniversário, vida. Sério? Aham. Nossa, eu não vou tomar um café na manhã na cama? Ah, filho, eu trago sim, mas não desse jeito. Só café, né? Eu quero te desejar, amor, um feliz aniversário. Muito, muito especial, filho. Obrigado, mãe, pelo carinho. Te amo. Eu comecei com esse bolo sozinho? Vai, amor. Você tem que colocar o boné, né? Você nem acordou direito. Ele é feio. Amor, olha, seu queijinho que você gosta, uma frutinha, um bolinho, um café com leite. Hoje eu vou pro lado mais gordo. Sim, hoje eu sou direito. Hoje eu quero pão. É. Eu quero pão com queijo. O que que é comer maçã de manhã, não? É, queijinho é um suquinho natural. E o bolinho, na verdade, é só pra simbolizar, né? O que vai ficar o tour. Por que, vida? Porque tem ciúmes? Não, mas ele entende. Eu já fiz um café da manhã pra ele, muito bom também. Hum, que bocado. Foi, eu que coloquei. Mas esse daqui é só pra ficar bonitinho na bandeja. Ah, não, não. Eu vou rolar. Rê. E eu tô pelado, mãe. Não, tudo bem. Não se descobre. É, então? Não, 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 não. Não se descobre. Não, eu quero aqui, ó. A faquinha só pra você degustar um pedacinho de bolo. Dá um feliz aniversário aqui pro Rê. Parabéns, Rê. Paulo, tu pelado? Ai, meu Deus. A mãe, a bandeja tá machucando aqui no coelho. Ah, amor. É, o novo. É por causa do bolo, né? Não, é o pipi. Repara. Amor, olha, falando sério, isso é só um símbolo, mas dizer que eu te amo muito mesmo. Te amo, vida. E eu vou comer agora. E Deus abençoe grandemente a sua vidinha, tá bom, vidinha? Beijo, vida. Feliz aniversário, Rê. Você também, mãe. Você também. É, esse é o aniversário dele, a gente ganha também, né? Um pedaço de bolo. Eu tô esperando pra ver se vai rolar alguma coisa. A Paulinha quer, vai lá. Vai lá, Rê, ela quer ganhar. Dá um pedacinho, Rê. Ela quer ganhar um pedacinho. Dá um pedacinho, meu Deus. O primeiro pedaço... Ó, além dele dar na boquinha, olha o jeito que ele dá. Ai, obrigado, Rê. Tá gostoso, hein? Trogotona do caramba. O primeiro pedaço dele foi pra mim, viu? Ah, amém? Ué. Fui forçado. Fui forçado. Fui forçado. Fui forçado. Nossa, de maldade. Fui forçado. Come, Rê. Come, tá bom, amor? Eu também, então. Tá, beijo. Te amo. Vamos, beijo. Vamos, vamos deixar ele em paz. Vamos, vamos deixar ele. Vamos. Você ganhou o primeiro pedaço. Ganhei, Rê. Desculpa aí. Tô na hora certa, no momento certo. Bora, vamos deixar ele tomar café. Vê se eu comecei. Tá, vida. Come. Rê, eu tô passando aqui pra falar um pouquinho do Renato Nóbrega. Não do Renato Garcia. É a mesma pessoa, mas eu vou falar do Renato Nóbrega e do Renato Família. Só quem te conhece sabe o ser humano que você é. Sempre um cara família, um cara humilde, trabalhador pra caramba. Eu só tenho que dizer pra você, cara, que eu tenho muito, muito orgulho de você. E lembro você tão pequenininho, cara. Ah, pronto. O quanto que você foi desejado, planejado, eu conto que a gente lutou quando você foi uma criança que mesmo na dificuldade só me trouxe alegria. Era um menino que sempre teve muita alegria mesmo. Sempre foi os líderes das brincadeiras, os meninos. Sempre queria ser o líder. É um palhaço. Mas sempre com muito, muito autoestima. Lembro lá atrás, Rê, naquela casinha de madeira que a gente morou tanto, tantos anos, tantos anos. E só foi bênção mesmo, bênção na dificuldade. E você nunca teve vergonha. Sabe, cara, o que mais é o bicho de orgulho? Você foi um cara que você nunca teve vergonha das suas origens, sabe, cara? E é essa a educação que eu te dei, é essa a unidade que eu te passei. Porque é o que eu sempre falo, filho, a gente não tem que ter vergonha do que a gente tem. Muito menos daquilo que conquistamos. Então você é merecedor, cara. De cada, cada coisa que você tem aqui, você é merecedor. De cada coisa que você conquista na sua vida, você é merecedor mesmo. Muitas pessoas questionam comigo, nossa, ele não tem vergonha de te mostrar onde ele morava. Não, ele não tem. Ele tem muito orgulho, ele tem muitos amigos. Apesar que a vida se segue, né, filho? A vida segue pra todos. Então não tem como estar todo dia junto. Não tem como. E você nunca perdeu a sua unidade. Isso pra mim é o que me enche de orgulho do ser humano que você é. Bom, te amo. Desculpa ter se emocionado. Eu sou uma panaca mesmo. Eu sou uma panaca mesmo. Até falei que eu ia passar uma mensagem bem firme, né, de mulher bem forte, né, e falei, se queira. Mas eu quero te dizer que eu te amo, cara. Te amo muito, muito, muito. Muitas pessoas apontaram o dedo pra você, dizendo que você não era capaz. Você ia amar e mostrava que era capaz, sim. E até hoje você traz essa mensagem pra todos que nunca deixem de sonhar, nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. Até eu aprendo com você, viu, vida? E eu recebo muitas mensagens, Rê, que muita gente quer te abraçar, muita gente quer te dar esse feliz aniversário. Então hoje, Rê, sinta-se abraçado por todo mundo mesmo. Família, amigos, os seus fãs, que são, acho que, os melhores fãs mesmo do mundo. São pessoas extremamente carinhosas, que te defendem. É uma coisa inacreditável, tá? O homem que você se prendeu é coisa, assim, absurda de acreditar. E eu quero que você saiba que eu te amo demais. A sua família te ama, tá bom? E agora que você cresceu, que você é um homem, né, independente, já não fica mais debaixo da minha asa, mas não quer sair debaixo da minha asa, né? É o filho da mamãe mesmo. Mas não é pro lado do mal, não. Isso prova o ser humano que você é, tá bom? Um cara muito, muito, muito família, muito dedicado. Um feliz aniversário, que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Amo você, vida. Fica com Deus sempre, sempre, sempre. Coloque sempre Deus na sua vida, tá bom, filho? Como você sempre colocou. Não tem como dar errado. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Te amo, vida. E com essa mensagem, filho, eu vou finalizando esse vídeo com muito carinho, muita gratidão por tudo. Pelo ser humano que você é, pelo cara incrivelmente... Não tem palavra a escrever, né? Que as pessoas conheçam Renato Garcia e não Renato Móbrega, como eu conheço. Então é isso aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Fica com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.